Música Oi cara de boi Sabe por que eu tô feliz? Porque todo mundo lá em casa tá feliz E sabe por que todo mundo tá feliz lá em casa? Porque não tem nada que deixe a gente mais feliz do que comida E eles tão felizes na verdade Porque eu fiz vários potes de sorvete Se eu fosse comprar tudo que eu fiz de sorvete Com dinheirinho assim ó Eu ia gastar uma fortuna Eu ia ter que vender minha mãe Então eu fiz todinho caseiro Ficou uma delícia Ficou até melhor que o sorvete do mercado E quero que a sua família fique feliz também Só um comunicado especial Dá like Dá joinha Não custa nada Antes que vocês esqueçam Assim o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos Você gosta, não gosta? Então vamos nessa Música Peguei uma xícara de água morna 250 ml Dissolvi uma gelatina Inteirinha assim ó Só água morna Não tô misturando com água gelada Não tô fazendo como se faz gelatina normal não E é só 250 ml de água Entenderam né? Música Mexi bem ali com o fuê Depois eu coloquei dentro do liquidificador Botei uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E fechei E aí eu bati tudinho lá por uns 3 minutos Até ficar bem misturadinho Ficar parecendo esse iogurte líquido aí Depois é só você colocar em um pote de vidro Ou de plástico na verdade Eu tampo ele com plástico filme Porque eu perdi as tampas E porque eu não quero que pegue cheiro do congelador Levei pra congelar Ele congelou bastante Umas 2 horas assim Não tava 100% congelado Mas já tava bem durinho Coloquei numa batedeira Dei aquela amassadinha antes né? Senão não ia bater nada O legal é você esperar ele descongelar um pouquinho Se ele tiver muito duro E aí você bate, bate, bate Ele vai começar a ficar cremoso Ele vai aumentar de tamanho E aí é só você botar de novo no pote de vidro Eu coloquei um pozinho ali ó De gelatina em cima Só pra dar uma corzinha Pra ficar essa coisinha mais rosinha assim Bonitinha na hora de descongelar Botei o plástico filme de novo E levei pro congelador E eu deixei congelando Umas 6 horas pelo menos Assim pra ele ficar bem duro Ponto de sorvete mesmo E depois é só você comer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Que ruim, que ruim E o mais legal é que você pode usar qualquer gelatina E fazer um sorvete do sabor que você quiser Ele fica com gosto bem suave de gelatina Mas é muito bom Eu fiz o meu de framboesa Mas você pode fazer de limão De toshifruti De morango De uva De abacaxi Do que você quiser E é muito fácil E não vai quase nada de ingrediente Vocês viram né O próximo sorvete ele é bem cremoso Então ele leva nata Nata é tipo creme de leite fresco Que você encontra no mesmo lugar Que você encontra manteiga no supermercado Fica a dica Coloquei ali um pote inteiro de nata Que dá mais ou menos uns 300ml Bati, bati bem E pra ela crescer e ficar no ponto de chantilly É importante que a nata esteja bem geladinha Então se você pode comprar no mercado Deixa no congelador um pouquinho Tipo 10 minutos Ele fica bem gelado E quando ela chegar nessa consistência Que começou a querer ficar amarela Você já desliga Porque se você bater mais que isso Vai virar manteiga E aí estragou a nata Coloquei também um pote de leite condensado Duas colheres bem grandes E bem cheias de doce de leite Do que eu comprei no mercado mesmo Do mais barato Depois que eu bati tudo Ele ficou esse creme marronzinho Aí eu coloquei um pouquinho mais de doce de leite Pra ficar com umas partes puras do doce na receita Botei dentro de um pote Plástico filme pra variar né E levei pro congelador Essa parte é bem importante você fazer Em todos os sorvetes que você criar Pra deixar ele muito mais macio E muito mais cremoso E aí eu bati, 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 bati bem Pra finalizar eu coloquei mais duas colheres de creme de leite E dei uma leve misturada Porque eu não quero que ele penetre Que fique homogêneo não Eu quero que fique essas partes de doce de leite Assim mesmo igual vocês estão vendo Pra dar um detalhe a mais e ficar bem gostoso Eu peguei algumas bolachinhas óleos Bem picadinhas assim ó E fui jogando ali na parte de cima Pra dar uma crocância Que combina muito com o doce de leite E esse é o meu sorvete favorito Porque eu gosto desse sorvete de doce de leite de chocolate Essas coisas mais cremosas Na verdade todos os sorvetes de hoje são meus favoritos Então vamos para o meu próximo sorvete favorito Sorvete de uva com suco de uva natural E fica muito bom Gente se vocês gostam de uva Vocês vão amar esse sorvete Não tem como comparar Em um liquidificador Eu coloco uma caixinha de creme de leite É creme de leite normal Uma caixinha de leite condensado E 400ml de suco de uva natural Daqueles que a gente compra em garrafa Se você quiser usar suco de pacotinho Você pode Mas ele 100% feito de suco de pacotinho Fica com gosto muito artificial Quando eu terminei de bater Ele ficou com essa corzinha aí Meio... Eu acho que não é apetitosa Sabe? Ficou um roxinho meio cinza Por isso eu coloquei um pouquinho de suco de pacotinho Só pra dar uma corzinha e ficar mais doce Ficou esse rosa aí Botei num pote Tampei com plástico filme Plástico filme me patrocina E depois de congelar Que ele tava bem durinho Eu levei pra batedeira Você já conhece procedimento, né? Você na batedeira e tal Só que aí Nesse sorvete Como ele é mais durinho Você pode comer assim também Porque eu gosto muito dessa consistência Ela é cremosa Pra você cortar com a colher Mas ela é um pouquinho mais dura Mas pra deixar ele com consistência de sorvete mesmo Eu coloquei um meia colherzinha de emulsificante Fica essa opção pra vocês Se vocês querem deixar o sorvete mais cremoso Mas eu, Kim Não sou muito chegada em colocar emulsificante no sorvete Fica com uma aparência mais bonita? Fica Mas eu acho que o gosto Não fica muito bom no meu gosto pessoal Tem gente que gosta muito mais com emulsificante do que sem Eu não gosto Você veja aí E descubra quais são os seus sabores preferidos Depois que eu bati Ele vai ficar bem cremoso Por causa do emulsificante Muito mesmo E vai crescer muito de tamanho É só você colocar dentro do pote de novo Também botei um pouquinho de suco de pacotinho em cima Pra ficar bonitinho Levei pra congelar de um dia pro outro E aí estava pronto o meu sorvete Olha só o que o emulsificante faz Tá vendo como ele fica bem macio e bem aerado? Pois é, é legal Nham, nham, nham Sorvete de uva Nham, nham, nham O pior é que sorvete de uva não é um sorvete muito famoso E você não pensa assim Ai, nossa, meu sorvete favorito é de uva E não sei o que Você não dá nada sorvete de uva Mas ele é maravilhoso E eu já não vivo mais assim Porque é incrível E vocês têm que experimentar Para entender do que eu estou falando Então, vamos lá Façam em casa Não uso quase nada de ingredientes E vocês vão amar com certeza Um beijo Tchau Música Música